Se você ouviu falar do Espírito Santo e quer saber mais sobre ele, onde começar? Deve começar na primeira página da Bíblia, quando o mundo antes da criação é descrito como sombrio e caótico. E o Espírito de Deus está presente, pairando sobre o caos, pronto para trazer vida, ordem e beleza. Ok, mas o que é o Espírito de Deus? O Espírito é como os autores bíblicos falam sobre a presença pessoal de Deus. A palavra hebraica é huar. Huar. Tem que limpar a garganta no final. O que é isso? Bem, huar pode se referir a várias coisas. O que todas têm em comum é energia. Energia? Como assim? Uma energia invisível que move as nuvens e faz as árvores balançarem. Certo, vento. Em hebraico, isso é huar. Ok. Agora, respire fundo. Sente isso dentro de você? Sim, huar. Mais especificamente a energia, certo? A vitalidade que você consegue respirando também pode se chamar huar. E essa é a palavra usada na Bíblia para descrever a presença de Deus. Como o vento e a respiração são invisíveis, o Espírito de Deus também é. O vento é poderoso e o Espírito de Deus também é. E como a respiração mantém a vida, o Espírito de Deus sustenta toda a vida. Sim, huar. Seguindo pela história da Bíblia, vemos o huar de Deus dando às pessoas capacidades especiais para certas tarefas. José é a primeira pessoa com quem isso acontece. O Espírito de Deus o capacita a entender e interpretar sonhos. Depois acontece com o Bezalel, que é um artista. O Espírito de Deus o capacita com sabedoria e habilidades. Ele recebe uma criatividade genial para decorar o tabernáculo. E o huar de Deus também dá habilidades a um grupo de pessoas, os profetas. Eles enxergam o que acontece na história do ponto de vista de Deus. Exato. E o profeta vê o seguinte problema. O huar de Deus criou um mundo bom, mas os humanos deram espaço ao mal. E liberaram o caos por causa da injustiça deles. Um novo tipo de desordem. Sim, e os profetas anunciaram que o Espírito viria, como em Gênesis 1. Mas agora para transformar o coração humano e capacitar pessoas a amarem a Deus e uns aos outros. Como o Espírito de Deus vai fazer isso? Bom, alguns séculos depois, somos apresentados a Jesus. E no início da sua missão, acontece uma cena bonita. Jesus sendo batizado nas águas do rio Jordão. O céu se abre e o Espírito de Deus vem e descansa sobre ele como um pássaro. Essa história mostra o Espírito de Deus capacitando Jesus para começar a nova criação. E vemos isso quando ele cura pessoas ou perdoa pecados. Ele cria vida onde havia morte. Os líderes religiosos de Israel se opõem a Jesus e, por fim, o matam. Mas o Espírito de Deus está atuando. E os discípulos de Jesus que o viram ressuscitar dos mortos, disseram que foi o poder do Espírito de Deus que levantou Jesus. Esse é o início da nova criação. E continua acontecendo. Quando apareceu aos seus seguidores mais próximos, Jesus soprou sobre eles e disse, Recebam o Espírito Santo. Depois disso, o Espírito vem com o poder sobre todos os seus discípulos. Para se tornarem parte dessa nova criação e compartilharem as boas novas, aprendendo a viver pela energia e influência do Espírito de Deus. Então, ainda hoje, o Espírito paira em lugares sombrios. Sim, guiando pessoas é Jesus. Transformando e capacitando para que amem a Deus e ao próximo. E a esperança cristã é que o Espírito vai terminar o trabalho. A história da Bíblia termina com uma visão de uma nova humanidade, vivendo em um novo mundo, permeado pelo amor de Deus e seu Espírito de vida. A história da Bíblia termina com uma visão de 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 uma